Oi, bom dia, cheguei, depois de um longo tempo, né, de um mesmo trabalho, um trabalho tão simples, eu não pude dar continuidade. Vocês peçam desculpas, mas enfim, minha voz não dava, tosse não deixava, a gripe, enfim. Agora estamos aí, então vamos lá, tá bom? Então, vamos dar uma recapitulação do que foi feito anteriormente. Assim, ó, eu vou movimentar o bastidor, não, não é o bastidor, é aqui o braço do meu tripé, olhem aqui, ó. Na primeira parte, vocês sabem que eu mostrei como entretelar, não foi? Eu apresentei a parte 1, teve uma seguidora que, quando viu a parte 2, que é essa daqui, ela, que foi esta daqui, ó, vamos aqui, então vamos movimentar aqui. Aqui foi a parte 2, mas a seguidora me pediu, ah, Isabel, onde é que tá a parte 1? A parte 1, lembram que é a apresentação que eu mostrei que eu entretelei duas vezes por causa do etamino, certo? Essa foi a parte 1. A parte 2 foi bordando aqui. Daí eu não podia fazer vídeo, mas eu fui adiantando. Eu, aqui eu comecei com mais escuro e acabei com claro. Aqui eu já fiz o claro e terminei com escuro, certo? Então tá, então eu, tá bom. Daí agora, eu vou dar continuidade, onde que eu vou dar continuidade? Aqui, ó, nos, no miolinho. Esse miolinho desta bronze, eu vou fazer ali, né? Eu vou fazer como? Eu vou fazer num tom verde bem fluorescente, olha aqui, ó. Este verde aqui. Este verde é o 50, deixa eu ver, deixa eu ver, é o 56,01, olha aí, ó. É um bem fluorescente, vai ficar maravilhoso como você está fazendo. Eu, normalmente, eu fujo um pouco do padrão, eu não quis fazer amarelo. Enquanto que a vermelha, eu fiz amarelo, tá certo? Então, agora vamos pra lá. Ah, só aqui, ó, relembrando. Eu, em um momento, eu não sei se eu falei pra vocês que eu entretelei porque fica firme por causa do, da talargaça, porque é pra Porto Cruz. Vocês continuam, façam pelo menos uma entretela fina no lado avesso, que ela tenha um, essa, gente, presta atenção, uma outra seguidora também teve dúvida. Esta entretela é uma entretela barata, tá? Eu pago, o máximo que eu pago dela por aqui é R$3,50 o método, porque ela é a simples, pro bordado basta essa, porque existem as entretelas pra costura, tem uma de tecido, que ela é cara. Por favor, vocês prestem atenção, aqui é pra apenas dar um apoio, tá bom? O que é diferente da costura, certo? E, ó, por que que eu aconselho fazer? Por mais que eu cuide, eu já fiz, já acabei, pra vocês verem mesmo. Ela sempre franziu um pouquinho, olha, passei bem a ferro. Então, quando é nesses casos que é trabalho pequeno e é barato, quando vocês vão passando de uma peça pra outra, o ideal é até cortar o fio, tá bom? Eu não posso fazer aqui, quando eu faço vídeo, porque dá, porque fica complicado pra vocês, vai alongar o vídeo, mas aí vocês podem fazer isso, é o ideal, tá certo? Então, vamos pra lá. Vamos fazer agora o miolinho dando continuidade. Vou agora levar o meu braço, do meu tripé pra lá, ó, aqui, tá? Vamos, vou aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, ó, aumentei pra ficar mais próximo, dei um zoom, tá bom? Então, vamos aqui agora. Esta será a terceira parte com o miolo da flor em bronze. A flor vermelha não vou fazer, porque a mesma coisa é dessa aqui, só mudou a cor. O miolinho vai ser também de bolinha, só que vai ser de outra cor, daí fica a critério, certo? Então, vamos lá. Teve outra, uma seguidora também, ela me pintou, não, vamos primeiro continuar aqui, depois eu faço. Olha aqui, ó, bolinha, ó. Eu vou fazer ela maiorzinha, pra ficar mais visível. Gente, ela, tu possa girar o bastidor, ela fica aleatória, não tem a mesma, uma da outra, não precisa ser a mesma porção, ó. Por exemplo, aqui eu posso girar, deixa eu ver se tá pegando bem, tá? Vocês não estranhem que eu ainda estou com a voz meia pouca, certo? Olha aqui, ó. Ó, porque juntinhas, juntinhas por quê? Porque depois eu vou dar o contorno com fio preto, certo? Olha aqui. Eu gosto muito desses miguezinhos, assim, bolinha, né? Ó, aqui no miolo chama-se bolinha, quando tu vai decorar uma outra peça, que seja, por exemplo, um vestido, uma coisa, de uma boneca, ela, daí a gente chama poá, poá e as bolinhas é a mesma coisa, tá? Se vocês escutarem ou lerem em algum local, ah, é um poazinho, aí será que ponto é? É bolinha em ponto cheio. Viu? Ó, acabei. Bem rapidinho. Então, agora, eu vou fazer com preto. Por que isto? Eu poderia fazer com marrom, mas eu quero dar um toque bem destacado. É um trilho que eu vou utilizar até, por uma decoração que eu queira usar mais, por exemplo, trabalho com motivo natal, mas eu quero usar mais vezes, então ela vai ter o vermelho dourado, tu possas utilizar em qualquer ocasião. E também na ocasião de natal. Ó. Contornei aqui, agora só pequenininho, ó. É só pra dar um toquezinho mesmo. Tá bom? Tá bom? Olha aqui, ó. Contorno. Volto aqui nessa pétalazinha. Ó. Pequenininha, é só pra dar um claro. Eu digo pequeno, mas vai de acordo com o gosto de cada um. É sempre o que é que eu falo pra vocês, que o meu trabalho, quando eu apresento, é uma ideia. Ó. Aqui não ficou bem bolinha, o que é que eu fiz? Cortei um pouquinho e passei o preto. Repetindo, gente. Não é fácil. Não vou dar ilusão pra vocês. Ah, por que não? É treino. É treino. É perseverar. É perseverar. Todos conseguem. Tendo a máquina, é como aprender a ler. Tem que todo dia fazer um exercício um pouquinho. É treino. Não é? Ninguém nasceu sabendo. Por favor. A perseverança é que manda. O treino é que manda. E não tem que dizer, ah, mas eu não vou dar conta que o outro aprende mais rápido. Não importa o outro. Importa é o querer. Se eu vou fazer outro curso, e claro, eu vivo fazendo, a gente faz na escola, outros cursos, a capacitação de outra área, eu também tenho dificuldade no primeiro momento da área que não é minha. Claro, então, daí seria fácil eu chegar e dizer pra vocês, é fácil, fácil, eu estaria sendo o quê? Ah, eu estaria sendo até leviana, porque quando eu comecei a aprender não foi fácil, então por que que eu vou dizer que é fácil agora? Mas não, impossível. Vamos em frente. Olha aqui, ó. Todos são capazes, é só querer. É treino. Viu que lindinho que ficou, não ficou? Ah, ficou uma graça. Então, agora, nós vamos para a folhinha. Porque eu sei que eu ainda não fiz o vídeo da folhinha. Eu vou utilizar na folhinha, este tom de verde aqui, ó, 5180. Tá? E como eu sempre digo pra vocês, acima de tudo, eu amo ensinar. bordar, bordar, então, nem se fala, então, estamos no caminho. Olha aqui. Cortando. Ó, vou contornar a folhinha. Sempre se contorna, tá? Olha aqui, ó. Ó, vou fazer. Eu, olha aqui, ó. Eu não vou, desculpa. Eu não vou matizar assim que a gente faz. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto costura. Por quê? Porque se ele é todo furadinho pra ponto cruz, o ponto costura vai firmar melhor. Tá bom? Ó, faço ponto costura. Corto esse fio. Não posso. Ó. Agora, ponto cheio, começa a dar pontinha da folha. Ponto cheio, atravessadinho. Tem uns assim, ó, querem fazer meio enviesado, mas na máquina fica legal, pontinho atravessadinho. Não impede de fazer com o teu gosto, como eu sempre falo. Ó. Ah, deixa eu parar e dizer uma coisa pra vocês. Gente, o ponto cheio, eu sempre digo lá pra minhas alunas, o ponto cheio é concentração no silêncio e se tu faz mais rápido ele fica melhor. Tá bom? Então, é isso. Eu sempre falo assim, quando eu faço, aqui porque eu tenho que falar, né? Na escola também, mas eu faço um ponto cheio mais largo, eu sempre penso, é o meu pensamento que leva lá, lá e cá, lá e cá, porque ele fica maravilhoso. Então, vocês procuram arrumar algumas técnicas. Viu? Ó, agora eu poderia deixar assim, mas o que eu quero mostrar pra vocês, por ser ponto de ponto cruz, ele fica meio regularzinho. Então, vamos fazer um pontinho turco. Quem não super ainda o ponto turco, faz duas costurinhas, tá bom? Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, vou fazendo bem devagarzinho. Um, dois, três. Viu? Pronto. Agora, olha aqui. Não, agora vamos aqui, ó. No coraçãozinho, que é o calicezinho do botão. Olha aqui, ó. Venho aqui, ó. Passo aqui, viu? Relembrando, quem não ainda sabe costurar, pode fazer matizado. Aqui eu vou fazer matizado pra vocês verem, tá? Depois, olha aqui, ó. Costurando, posso costurar assim ou assim. Ó, começa aqui do redondinho da pontinha aqui, ó. Ó, vou abaixando pra formar o coraçãozinho. Tão vendo, ó? Agora, eu vou levantando, ó. Vou aumentando pro outro lado. Viu? Ó, diminuindo a pontinha redondinha. Viu? Que bonitinho que ficou. Então, eu venho e costuro aqui. Eu vou começar o pontinho turco daqui, porque aqui depois, ó. Aqui depois vai ser o caldo, ó. Um, dois, três. Ó, pega aqui dentro, volta aqui. Ó. Tão vendo, ó. Viu? Então, encerro aqui costurando. Mas ainda não vou encerrar, não. Parte da folha. Olha aqui, ó. Uma ideia pra vocês. Depois ali eu bordo. Ó, aqui no risco não tem. Certo? Não tem no risco. Então, o que é que se faz? Não tem mais. Eu quero colocar uma folha ali, que eu acho muito vazio. Não tem problema, porque possas acrescentar, porque não está arriscado. Diminuir aqui é mais complicado, porque tá arriscado, aí fica manchado. Enfim, daí não precisa. O que é que tu faz? Tu vem aqui, ó. Já começa a treinar coisas pequenas, contornando só com a máquina. Olha aqui, ó. Vou contornar uma folhinha aqui, ó. Ó. Agora, esta folhinha é para quem ainda não consegue fazer o ponto cheio. Então, o que é que eu vou fazer? Costuro também, que o processo é o mesmo. Ó. Costuro. Agora, um pouquinho aqui de baixo. Vamos cortar. Vou fazer ela em ponto matizado, ó. Matizado é lá e tá, ó. Ah, por falar em matizado, eu ainda não vou citar o nome da seguidora, porque eu retornei o comentário dela e perguntei se eu poderia citar o nome dela. Mas, enfim, pretendo fazer. Ela me pediu que ela quer fazer um trilho, ela tá começando, tem pouca certa dificuldade ainda no matiz, que o matiz é um trabalho feito em vários tons, só que no ponto matizado. Ela me pediu daí um modelo. Então, eu tô adaptando o modelo um pouquinho maior, porque pra quem tá iniciando é melhor um desenho maior. Então, eu pensei assim, ó. Eu vou fazer uma flor, porque depois eu vou montar um ramo pra ela maior, tá? Mas, quando eu estiver fazendo, com certeza eu já terei a resposta dela, se eu posso citar o nome dela. Daí eu falarei pra vocês, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu pretendo fazer pensando em quem quer fazer, mas o desenho pequeno é complicado pro matizado também. Quem inicia, gente, o que é que eu digo? Façam no desenho maior, porque o movimento tem que ser mais amplo. Não importa se saia fora do risco, não importa, tá bom? Ó. Olha que traumatizado. Por falar em sair fora do risco, muitos de vocês, ao me ouvirem agora, vão ter memórias afetivas, como esta minha que eu lembrei agora. Quando criança, a professora ou o professor de educação física, o que é que faziam conosco? Treino de andar em cima de uma muretinha estreita, ou num muro alto, ou baixo. Estavam sempre conosco. Pra gente treinar o alinhamento do andar. Pensa que espetáculo que é o equilíbrio, muito, muito eu fiz disso. Claro, havia o momento que tu caía, voltava, porque o equilíbrio é assim, é o treino aqui, tá bom? São memórias afetivas que nos faz, é. E foi a repetição que nos deu a técnica ou o aprendizado. Olha aqui, ó, costura dedo com arremate. Viu? Ó. Ficou diferente, no entanto, mas fica com o mesmo estilo. Vamos agora pro... Não, mesmo estilo não, porque o outro é ponto cheio, esse é matizado. Vamos para agora o ponto do caule, que nós vamos fazer o ponto turco, que eu vou utilizar o 53, 18, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Opa. Olha aqui. Um pouquinho adiante, no caso, não no início. Costuro, volta aqui agora, porque isso aqui... Lembra que eu sempre falo, é o arremate. Ó, ponto em turco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui é um pouquinho mais. Em volta da pétala, eu fiz... Da pétala não, da folha, eu fiz com três. Aqui eu faço com cinco ou sete, como quiserem. Quer caule, tem que ser um pouquinho mais alto. Posso fazer também maiorzinho. Olha aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou com costura, pra não puxar o fio pra lá, pra cá. Agora, volto com ponto turco, pra unir aqui. Ó, viu? Agora, eu vou aqui, neste do botão ali. Porém... Olha só. Posso também... Aqui eu já fiz ele, mas eu vou mostrar aqui, que eu posso também fazer, ó... O ponto turco do caulezinho e depois fazer o caulezinho ali do botão. Então, volto com ponto turco. Gente, evitem deixar pontas soltas, emendas, pra não ter perigo do trabalho ficar frágil e ser desmanchado. Olha aqui, ó. Agora, viram que eu não cortei nenhuma vez? Ó. Se tu faz mais rapidinho, fica mais bonitinho, mas aí não importa. Tô fazendo devagar pra vocês verem. Lembra que tá ali, ó? Agora, eu vou por ali, ó. Passo por cima, ó. Ele cobre. Ó. Agora, o que eu quero fazer, eu vou fazer assim, ó. Pra dar uma... E ematiza aqui. E venho aqui e faço aqui, ó. Ó. Passo aqui. As costurinhas no meio. Ok? Então. Aqui é nosso, então, nosso terceiro vídeo-aula. Tá? O próximo vai ser essa margaridinha T. E a hora que for fazer, eu vou explicar por que que está misturando o azul. Tá bom? Tchau, tchau. Um beijo. Até. Fique com Deus e se cuide. E vamos em frente. Tchau.